Olá, bom dia! São 9 horas e 51 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira está no ar. Na tarde desta terça-feira, um mototaxista foi morto com quatro tiros da zona norte de Manaus. Pablo Alves Vieira, de 24 anos, foi morto depois de fazer uma corrida até uma área de pouco movimento, próximo a uma base do SAMU, no Monte das Oliveiras. De acordo com testemunhas, ele chegou ao local com um assassino na garupa e era seguido por um táxi. O bandido desceu e fez quatro disparos a queimar roupa. Três tiros acertaram as costas e um à cabeça da vítima. Em seguida, o bandido fugiu no táxi. Nenhum objeto de Pablo foi levado. Ele pegou o passageiro na base, onde ele fica em frente ao SPA do Galiléia. Chegou aqui o passageiro, efetou o disparo nele e fugiu em um táxi, sem bandeira de associação, com TA e placa vermelha normal. Um grande siena. Fizemos o cerco aí no local, juntamente com as outras viaturas, mas não foi possível capturar os indivíduos. De acordo com a polícia, a vítima não tinha envolvimento com crimes. Amigos dele foram até o local e estavam indignados com a violência, mas nenhum soube afirmar o motivo da morte. A polícia investiga a versão de que o mototaxista tenha sido morto porque se negou a participar de um time de futebol financiado por traficantes da área. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Que tristeza, né? A comercialização de queijo coalho e tucumã foi suspensa em Parintins, no interior do estado. A medida da vigilância sanitária do município foi tomada depois de 40 pessoas passarem mal depois do consumo do sanduíche x-caboclinho em um hotel no último domingo. Essa é a segunda vez que Parintins passa por esse problema. Em 2013, nove pessoas deram entrada nos hospitais depois de terem comido tucumãs comercializados em uma feira do município. Uma adolescente de 17 anos morreu. As comissões que defendem as mulheres e os direitos humanos da Assembleia Legislativa visitaram o centro de detenção provisória na BR-174. O principal problema encontrado foi a falta de assistência jurídica, porque na unidade não existe defensor público. Aqui a gente percebeu principalmente que no sistema provisório as pessoas ficam quase que em definitivo. Tem pessoas aqui que estão há três anos no sistema provisório, então a justiça precisa tomar uma providência. Há uma superlotação por conta disso. Já o secretário de administração penitenciária disse que esse problema não é justificativa para a superlotação no CDP. Eles vieram aqui detectar essa deficiência da defensoria. Nós tivemos logo em seguida uma reunião com o defensor, com o doutor Trindade, etc. Mas até agora isso ainda não foi solucionado. Nós não temos nenhum defensor público dentro do sistema penitenciário. O local tem capacidade para 180 detentas, mas hoje abriga 295. Três estão grávidas e duas mulheres já tiveram filhos. Cada interna custa ao governo 4 mil reais. O gasto mensal apenas com este presídio é de 1 milhão e 200 mil reais. Por que que se pretende manter tantas pessoas no regime provisório? Já que aqui são quase 300 pessoas e no sistema fechado, já das que foram coordenadas, que estão pagando a pena, a quantidade é bem menor, se fala em 50 e pouco pessoas apenadas aí. Lúcia está na unidade prisional há um ano. O bebê dela tem três meses. Até hoje, não teve resposta do julgamento. Menos uma resposta para a gente, para não deixar a gente ficar esperando muito tempo aqui, ficar sem saber de nada. O que também chamou a atenção durante a visita foi a prisão de Maria da Conceição, por causa de pensão alimentícia. O seu ex-marido colocou a senhora e o juiz lhe condenou a ser presa? Ser presa. E seus filhos têm quantos anos? Eles já são tudo formados. Uma mulher com deficiência física acusada por roubo também fez parte da discussão dos parlamentares. E aí vem a questão também da necessidade dos profissionais para verificar e fazer essa triagem adequada e não manter presa uma pessoa que não deveria estar aqui, deveria estar recebendo um tratamento específico, mas não aqui. As comissões da mulher e dos direitos humanos vão notificar o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado para realizar uma audiência de custódia e ajudar na celeridade dos processos. O português Paulo Morgado é o novo técnico do Nacional. O anúncio foi feito pelo diretor de futebol do Nassa, Manuel do Carmo Chaves, o Maneca, nesta terça-feira. O novo técnico tem a difícil missão de classificar o Leão para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Morgado assume a vaga deixada por Aderbaulana depois da derrota do Nacional para o time do Remo pela quinta rodada do Grupo A1. Os secretários de Educação dos Estados da região norte enviaram ontem uma carta ao governo federal. Eles querem mais investimentos nas escolas. O secretário de Educação do Amazonas, Rociélio Soares, leu uma carta com as necessidades da região norte em uma videoconferência. ... acesso à escolarização e, consequentemente, à formação intelectual e cidadã. A reunião via internet foi um ato para oficializar ao governo federal o pedido de mais investimentos em educação no norte do país. A carta foi elaborada no dia 31 do mês passado pelos secretários de Educação da região norte. Nela estão reivindicações como o aumento do valor repassado do Fundeb à região e o financiamento diferenciado do transporte escolar. O Fundeb, que é arrecadado para o sul, sudeste e sudoeste, é de R$ 800 a mais por aluno por ano, ou seja, R$ 2.800 para o resto do Brasil e R$ 2.000 para a região amazônica. Se aqui nós temos mais dificuldade de transporte e de logística, o custo aluno tem que refletir esse fator amazônico da especificidade da nossa Amazônia. Os secretários pedem também mais investimentos para a merenda escolar e apoio para a educação indígena. O Ministério da Educação não financia para a construção de obras indígenas a mobilização. Nós temos escolas que a mobilização é quase o mesmo custo que a própria construção da escola em si. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito autoriza a utilização de imagens de câmeras de monitoramento para fiscalizar e multar as infrações de trânsito nas vias urbanas. Aqui na capital, o Manaus Trans deve utilizar o serviço em até 90 dias. A partir de agora, as infrações como estacionamento proibido, conversão e retorno irregulares, avanço de sinal, falta de cinto de segurança, uso de celular ao volante, entre outras, podem ser autuadas sem a presença física do agente de trânsito. Atualmente, 250 câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional do Manaus Trans estão interligadas aos equipamentos do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPs, e são utilizadas pelo órgão para detectar acidentes nas vias e problemas em semáforos. Vamos falar de esporte? Fisiculturismo também é coisa de mulher. Mas quem disse que elas querem ficar só saradas, com os músculos definidos, pode estar enganado. Vamos conhecer um pouco da campeã brasileira da modalidade. Ela é daqui do Amazonas. Sente só o poder dessa gata. Realizando o treinamento há pouco menos de um ano, Daniele já conquistou o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. Ela nos mostrou um pouco do que sabe fazer. Mas aqui não é moleza não. Segundo o treinador, que acompanha a atleta desde o início da carreira, é preciso disciplina. Os treinos são divididos em duas etapas. Uma para aperfeiçoamento e outra para definição dos músculos. O dia a dia é dieta. Não pode fugir da dieta dela. Tem o cardio que ela faz de manhã e o treinamento dela de musculação que ela faz à noite. Agora, a atleta se prepara para o Mundial, que acontece em novembro, na Hungria. Daniele conta que mesmo com as conquistas alcançadas, ainda existe preconceito entre o mundo fitness. Existe aqui em Manaus principalmente, né? Tipo, eu tenho, eu sou uma mulher que chama um pouco mais de atenção porque eu tenho um pouco mais de volume muscular, então ainda tenho um pouco de preconceito, mas é uma coisa que acho que com o tempo vai, o povo vai aceitando. Com toda essa determinação, não há dúvidas que por onde Daniele competir, o Amazonas estará bem representado. Forte, né? São 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. Tenha um ótimo dia. A gente se vê já já. Tchau. 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 Tchau.